Música 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 Estão a vontade de me dizer que nós vamos dar um coração E agora, vamos lá Seu Deus, Daniel O chefe do cidade de Taibri Salve a vocês Raícaio, seu irmão Mestre Seiya, Amã O profeta Raícaio, vocês salve E eu disse, eu disse, eu não tinha nada Puta de um maço Menso a Bromai Menso a Bromai Menso a Bromai